Prontinho, meus amores, aqui estou a lista de materiais que eu vou estar utilizando para nós estar confeccionando aqui o nosso top, tá? Eu vou estar usando aqui o fio Baby Line, tá? Agrílico. Ele é 50 gramas, mas vocês podem estar trabalhando aí com o fio da preferência de vocês. Eu vou estar trabalhando com azul escuro, tá? O amarelo e um restinho do azul marinho, tá? Azul bebê que a gente fala. Vou estar utilizando a tesoura para corte, com agulha de tapeceiro, marcador e vou trabalhar com agulha 2,75 milímetro. O fio, gente, fica da preferência de vocês. Vou estar trabalhando com essas três cores porque eu estou com muito pouco fio para trabalhar só numa cor só. Então, vocês podem também estar trabalhando aí só numa cor só. Então, eu vou estar utilizando eles aqui. Então, o fio fica da preferência de vocês. Vocês é que escolhem aí, tá bom? Então, é isso. Então, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Prontinho. Eu vou iniciar aqui fazendo uma correntinha, ó, um cordãozinho aqui, tá, gente? Alguém, ó, tem gente que faz que é o cordãozinho mágico, tá? Eu só faço dessa forma mesmo. Tem gente que faz assim com dois dedos, né? Eu não sei fazer, eu só dou uma virada aqui. Eu pego aqui e viro como se eu fosse fazer o meu crochê normal. Então, eu só passo aqui para dentro, fica aqui o buraquinho, ó. E aqui eu sou uma, duas, três, tá? E volto no mesmo espaço e vou trabalhar aqui, ó. Opa, eu vou subir quatro correntinhas aqui, viu, gente? Quatro correntinhas. Agora eu venho no mesmo espaço, trabalho mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, volto dentro do meu espaço novamente e trabalho mais um ponto alto. Uma corrente de separação, volto aqui dentro e trabalho novamente mais um ponto alto. Dessa forma eu vou trabalhar oito pontos altos contando com o da corrente, ó. Um, dois, três, quatro. Eu vou trabalhar mais quatro aqui, tá? E já volto mostrando para vocês aqui, tá bem? Prontinho, ó. Tenho aqui oito pontos, tá? Vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Separado por uma correntinha de separação. Agora eu venho aqui, ó. Vou puxar meu fio. Puxo ele bastante, tá? Passo ele aqui para trás. Agora eu trabalho mais uma correntinha e vou vir na terceira correntinha, aqui, ó. E vou trabalhar um ponto baixo. Baixíssimo. Prontinho. Ficou assim, meio fechadinho, mas não tem nada não que ele vai abrir. Agora eu vou para o próximo espaço que eu tenho aqui, ó. E trabalho aqui um ponto baixíssimo. Vou subir aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo espaço eu vou trabalhar mais um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos aqui dentro. Vou trabalhar aqui agora duas correntinhas de separação. Ou uma, como vocês preferirem. E no mesmo espaço eu vou trabalhar mais dois pontos altos. Desta forma. Então eu tenho um leque aqui com dois pontos altos, duas correntinhas de separação e mais dois pontos altos. Uma corrente de separação, venho no próximo espaço, no próximo aqui. E trabalho dois pontos altos no mesmo espaço. Sem intervalo de correntinha. Uma corrente de separação, vou no próximo espaço e vou repetir novamente mais um leque. Dois pontos altos no mesmo espaço. Duas correntinhas de separação. Duas correntinhas de separação, no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Desta forma. Uma correntinha de separação, vou no próximo intervalo, vou trabalhar dois pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha de separação, vou no próximo intervalo e vou repetir meu leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas de separação e mais dois pontos altos. Vou terminar aqui, desta forma, ficando aqui com quatro leques, tá? Eu tenho um, dois e três. Vou trabalhar mais um e já volto. Prontinho. Cheguei aqui, eu trabalhei meu último leque e dois pontos altos. Agora, eu trabalho uma corrente. Vou na minha terceira correntinha. Uma, duas, na terceira e vou prender com ponto baixíssimo. Vou caminhar no próximo ponto com ponto baixíssimo. Vou dentro do meu leque e trabalho um ponto baixíssimo. Pronto. Tá dessa forma. Agora, eu vou subir três correntes novamente e no mesmo espaço eu vou repetir meu leque. Dois pontos altos. Duas correntes e mais dois pontos altos no mesmo espaço. Desta forma. Uma corrente de separação. Vou no próximo intervalo e vou repetir dois pontos altos. Uma corrente de separação no próximo intervalo, dois pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente de separação, vou em cima do meu leque e vou repetir leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e novamente mais dois pontos altos. Vou continuar nessa sequência por toda a minha volta, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho. Trabalhei toda a minha carreirinha. Cheguei no final, vou prender na terceira correntinha. Aqui, com ponto baixíssimo. Caminho até o próximo com ponto baixíssimo. Trabalho mais uma e corto meu fio. Quem estiver trabalhando somente com o fio, é só continuar aí, tá? Eu passo ele pra cá assim, ó. Porque eu sempre vou iniciar aqui. Agora, eu vou trocar de fio. Vou trabalhar, tá? No fio amarelo. Vou colocar aqui. Vou amarrar meu fio aqui. Dá um nozinho. E vou vir aqui dentro do meu leque. Vou pegar lá atrás do meu fiozinho. E vou puxar ele. Opa! Pronto. Dou uma puxada nele aqui pra não ficar muito apertado. E vou subir novamente. Uma, duas e três correntinhas. No mesmo espaço, eu vou repetir mais dois pontos altos. Um ponto alto. Duas correntinhas. No mesmo espaço aqui, mais dois pontos altos. E vou continuar a sequência. Uma correntinha. No próximo espaço, dois pontos altos. Uma correntinha. No próximo espaço, dois pontos altos. Uma correntinha. No próximo espaço, dois pontos altos. Vou trabalhar nessa sequência por duas carreiras. Essa é a primeira. E vou trabalhar mais uma. E já volto com vocês. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui, ó. Minhas duas carreiras na cor amarela. Agora, eu vou colocar três carreiras na cor azul. Tá? Azul escuro. Então, eu vou amarrar aqui meu fio. E vou trabalhar aqui mais três carreiras. Então, vocês vão trabalhar da mesma forma aí. Tá? Então, eu vou trabalhar minhas três carreiras aqui. E já volto mostrando pra vocês. Não vai mudar nada. É só continuar da mesma forma. Tá bom? Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui minhas três carreirinhas, tá? Depois do amarelo. Agora, eu venho aqui na terceira correntinha. E vou prender com ponto baixíssimo. Tá? Vou trabalhar no próximo ponto, um ponto baixíssimo. E aqui, trabalho mais um ponto. E corto meu fio. Desta forma. Agora, gente. Eu vou trabalhar outro square desse. Tá? Quando eu tiver na última carreirinha, tá? Eu volto aqui com vocês. Prontinho, meus amores. Voltei, como eu falei, tá? Aqui, eu já completei as minhas três carreiras. E aqui, eu voltei aqui na última carreirinha. Tá? Eu já tenho a primeira e a segunda. E tô na última carreira. Vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três. No mesmo espaço, eu trabalho mais um ponto alto. Duas correntes. E no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Agora, eu vou seguir trabalhando da mesma forma, tá? Até eu chegar no próximo leque. Tá? Que é o leque aqui da frente. Quando eu chegar neste leque aqui, eu volto aqui com vocês. Prontinho. Trabalhei aqui. Agora, eu trabalho uma corrente. Veio no meu leque. Trabalho aqui dois pontos altos. Desta forma. Agora, eu vou fazer a união, tá? Vou aqui do outro lado. Eu vou colocar direito com direito. Esquerdo com esquerdo. Vou aqui do outro lado. E vou prender com ponto baixo. Uma corrente de separação. Vem no mesmo espaço. E trabalho mais dois pontos altos. Do outro lado. Desta forma, ó. A gente já fez a nossa emenda aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou dar minha laçadinha. Vou lá do outro lado. Opa, laçada não, gente. Vou lá do outro lado. Sem laçadinha. E prendo com ponto baixo. Uma corrente de separação. Venho aqui do outro lado. E trabalho meus dois pontos altos. Vou lá do outro lado, ó. E vou prender com ponto baixo. Uma corrente de separação. Então, dou minha laçada. Volto aqui do outro lado. E vou trabalhar meus dois pontos altos. Vou lá do outro lado. Prendo com ponto baixo. Trabalho uma corrente. E volto aqui desse lado. Trabalhando dois pontos altos. Vocês veem que eu já tô fazendo aqui a união da minha peça. Vou lá do outro lado. Prendo com ponto baixo. Uma corrente. Dô minha laçada. E volto aqui com dois pontos altos. Vou trabalhar aqui dessa forma. Até chegar aqui no bico. E já volto. Prontinho. Ó. Cheguei aqui do lado que eu tô trabalhando. Eu já finalizei aqui meu último aqui. Finalizei não. Fiz o último. Mas aqui do outro lado ainda tem um espaço. Então, eu vou nele. Vou prender meu ponto baixo. Uma corrente. Dou minha laçada. Volto dentro do leque. E trabalho dois pontos altos. Um. E dois. Agora, eu vou lá do outro lado no leque. E prendo com ponto baixo. Trabalho uma corrente. Volto pro meu leque. E trabalho os meus dois restantes pontos altos. Prontinho. Aqui eu já fiz a minha emenda da minha peça. Tá vendo? Agora, eu vou seguir aqui da mesma forma. E finalizar aqui. Tá? Então, eu vou seguir aqui com uma correntinha de separação. E dois pontos altos pra cada espaço. Vou trabalhar dessa forma por toda a minha volta. Até chegar lá no início. E já volto com vocês. Assim que eu chegar aqui. Prontinho. Já trabalhei aqui a minha emenda. E emendei a minha peça. As duas peças. Tá? Agora, eu vou repetir tudo novamente. Eu vou fazer mais duas peças igual a essa. Tá? E vou fazer a minha união. Eu vou iniciar aqui. Vou vir. Vou fazer a emenda aqui. Do jeito que tá aqui. Quando eu tiver nessa lateral aqui. Eu volto com vocês. Tá bom? Com as minhas duas peças. Então, eu vou fazer as duas peças. E já volto. Porque entre tudo, eu preciso de quatro peças dessas. Então, eu vou voltar pra me fazer a união das duas peças. Tá bom? Prontinho, meus amores. Como eu falei, tá? Ó, trabalhei minhas duas peças. Trabalhei uma completa. E depois, aqui, trabalhei uma pela metade. Tá? Eu iniciei aqui a última carreira. Vim, caminhei. Fiz a emenda aqui. E já iniciei a próxima carreira. Que é finalizar aqui o último bico. E esse daqui. Mas eu preciso fazer a união das duas peças. Eu tenho aqui a minha primeira peça. O que que eu vou fazer? Vou colocar ela aqui, ó. Nessa mesma direção. Assim. Tá bem? Então, eu vou fazer bem aqui uma emenda. Deixa eu virar ela dessa forma. Que eu vou fazer aqui. Isso. Eu vou fazer aqui uma emenda. Então, eu vou continuar aqui trabalhando, tá? Até chegar lá no meu bico. E já volto com vocês. Prontinho. Cheguei aqui no meu bico. Agora, eu trabalho uma corrente. E venho aqui no meu bico. Trabalho dois pontos altos. Dessa forma. Agora, eu vou pegar aqui, ó. A outra peça. E vou vir nela. E vou prender aqui com um ponto baixo. Uma corrente. E vou voltar aqui trabalhando o meu leque. Ó. Tá vendo? No mesmo espaço, mas dois pontos altos. Agora, eu já deixo já essa parte lá. E vou seguir até finalizar a minha carreira aqui. Tá vendo? Completando aqui essa última carreira também. Já unindo as minhas duas peças aqui. Então, eu vou finalizar aqui a minha carreirinha. E já volto com vocês pra próxima etapa do nosso trabalho. Prontinho, meus amores, ó. Fiz aqui a emenda. E finalizei aqui a minha carreirinha. Tá vendo? Ó. E ficou dessa forma aqui. A nossa peça. Tá bem, ó. Aqui também ficou dessa jeito. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir bem aqui. Tá? Nessa ponta aqui. E vou amarrar meu fio. Novamente. Pegar meu fio aqui. Eu vou trabalhar aqui três correntes. Uma, duas, três. Dentro do mesmo espaço, eu trabalho mais um ponto alto. Agora, eu vou dentro do meu espaço aqui e prendo com ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas, dou minha laçada, venho aqui dentro de um pezinho e trabalho um ponto alto. Vou lá e vou prender com ponto baixo, fazendo assim uns pontos tombadinhos, ó. Uma, duas, três correntinhas, venho no pezinho e trabalho um ponto alto. Venho aqui dentro do espaço e prendo. Vou trabalhar até chegar aqui no próximo bico, tá? E aí, eu volto mostrando pra vocês. Prontinho, ó. Trabalhei aqui essa lateral e cheguei aqui. Agora, eu venho aqui dentro do bico e trabalho aqui um ponto baixo. Prendi aqui. Agora, gente, eu vou subir aqui, trabalhando correntinhas, tá? Vou trabalhar aqui cento e dez, cento e dez ou cento e vinte correntinhas assim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, opa, oito, nove e dez. Vou trabalhar aqui minhas correntinhas, quantidade que eu preciso e já volto. Prontinho, meus amores, ó. Eu falei que eu ia trabalhar cento e dez a cento e vinte, mas como essa parte vai ser amarrado nas costas, tá? Ó, eu optei por colocar cento e quarenta correntinhas. Se você quiser maior, você pode tá colocando cento e cinquenta, cento e sessenta, aí vocês é que sabem. E agora, eu vou voltar. Vou contar um no segundo, eu vou trabalhar um ponto baixo. Vou voltar trabalhando pontos baixos. Dessa forma aqui, ó. Pra cada ponto de base, eu vou trabalhar aqui ponto baixo, ó. Fazendo aqui o meu cordãozinho. Dessa forma. Então, eu vou trabalhar dessa forma. Gente, se vocês quiserem também, vocês podem trabalhar meio pontos baixos pro cordãozinho ficar mais grossinho assim, ó. Ele fica mais grossinho, não fica tão fininho, cortando a pele da gente, tá? Ó. Eu acho que eu vou continuar assim, trabalhando meio ponto alto, tá, gente? Que é mais seguro. E também, ele não corta muito e fica muito mais bonitinho assim, tá bom? Ó. Então, é isso. Vocês seguem aí trabalhando meio pontos baixos pra cada correntinha. E quando eu chegar aqui, novamente, na minha peça, no finalzinho, eu volto com vocês. Prontinho, meus amores. Demorou um pouquinho, mas voltei, ó. Trabalhei aqui, ó. Todo meu cordãozinho, ó. Como ele ficou nem muito grosso e nem muito fino. Prontinho, cheguei aqui no último ponto dele, ó. Na última correntinha. Agora, eu venho dentro do meu lequezinho e prendo com ponto baixo, tá? Vou subir agora, novamente, uma, duas, três correntinhas. Venho bem no pezinho dele e trabalho um ponto alto. Continuando a sequência de ponto tombadinho. Vou vir no espaço aqui a seguir e vou trabalhar um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui dentro do espaço e trabalho um ponto alto. E assim, eu vou trabalhar até chegar no próximo bico aqui, que é pra gente subir outro cordãozinho que é para o pescoço, tá bom? Então, eu vou trabalhar toda essa lateral e quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho, viu, gente? Ó, trabalhei aqui, ó, toda a minha lateralzinha, tá? De pontos tombadinho. Prontinho, cheguei aqui no último, agora eu venho dentro do meu bico aqui e vou trabalhar um ponto baixo. Vou repetir a mesma coisa que eu trabalhei lá na correntinha das costas, só que aqui eu vou trabalhar 110 correntinhas, tá bom? E aí, eu vou voltar descendo, trabalhando com pontos baixos da mesma forma que eu trabalhei aqui, ó, meio ponto, tá, gente? Meio ponto baixo. Ou, meio ponto alto. Desculpa a confusão. Então, eu vou voltar trabalhando com meus meio ponto. Aí, depois eu volto aqui mostrando pra vocês. Eu vou subir aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, eu vou fazer o restante e já volto com vocês. Prontinho, ó, subi aqui, tá? Aqui, gente, eu trabalhei 120 correntinhas. Na parte das costas, eu trabalhei 140. Mas, aqui, na alça do pescoço, eu vou trabalhar 120, tá? Então, eu vou trabalhar voltando aqui agora novamente, com meio pontos baixos, até chegar aqui. Depois, eu vou caminhar com pontos tão batinho, passando por aqui. Chegando aqui, eu vou subir a outra alcinha, com 120 novamente. Vou descer, vou caminhar essa lateral todinha. Chegando aqui, eu vou subir a alcinha das costas, com 140. E depois, eu vou finalizar aqui, no último bico. E aí, eu volto com vocês, tá bom? Então, vocês trabalhem aí, que eu vou trabalhar na minha peça aqui. E já volto. Prontinho, meus amores, ó. Trabalhei aqui todas as minhas alças, ó. Essa parte aqui é do pescoço. Aqui das costas, aqui também, ó. E agora, eu vou seguir trabalhando aqui, ó. Pontos tombadinhos, eu prendi aqui. Agora, eu vou subir uma, duas, três. Da mesma forma, venho no pezinho, trabalho um ponto alto. E agora, pra cada ponto de base aqui, espaço, eu vou estar trabalhando aqui um ponto tombadinho, ó. Venho aqui e prendo. Uma, duas, três. Venho aqui e ponto alto. E vou seguir por toda a barra, tá? Da minha peça, até chegar aqui. Tá bom? Eu vou trabalhar e já volto. Prontinho, meus amores. Trabalhei, cheguei aqui, ó. Onde eu iniciei. Vou vir aqui e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu trabalho uma correntinha e corto meu fio, tá? Dessa forma, depois eu vou estar arrematando ele aqui com a agulha de tapeceiro. Por alguns pontos, ó. Deixa eu tirar aqui. E a minha peça ficou dessa forma, tá? Ó. Pra amarrar aqui na frente, no pescoço. Ele vai amarrar aqui no pescoço. E essa parte aqui vai amarrar nas costas. Só que a parte de baixo, essa parte aqui, eu vou colocar, gente, é... Fio, viu? Eu vou colocar... Como é que fala, meu Deus? As franjas. Na minha peça, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Cortei um fiozinho aqui do tamanho que eu preciso. Vou pegar três perninhas. Aqui, ó. Vocês podem estar colocando ou não. Isso aqui fica da preferência de vocês. Tá bom? Vocês aqui sabem se coloca ou não. Na minha, eu vou colocar a franja. Mas, se vocês não quiserem, não é preciso. Vou vir aqui, ó. Na correntinha, onde... Nas três correntinhas que eu trabalhei do ponto tombadinho. Vou puxar aqui meu fio, ó. Opa, ele abriu aqui. E vou fazer dessa forma. Vou juntar os dois aqui. E vou dar um nozinho. Tá? Ó. Se vocês não quiserem, não é preciso, tá? Fica a critério de vocês. Nossa, deixa eu ajeitar meu fio aqui. Que ele ficou errado. Coloquei ele errado. Então, vocês aqui vai colocar aí. Eu vou colocar só um aqui. Pra fazer a amostra, mais ou menos, como que eu vou fazer. Vou vir aqui, ó. Dar uma volta. E dar um nozinho nele, assim. Dessa forma. Ó. Tá? Fazer assim em todos os meus... É... Ponto tombadinho aqui. Então, aqui pra mim já tá bom de tamanho. Mas, quem quiser, pode colocar maior. E quem não quiser, pode deixar ele assim mesmo. Só o topzinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha. Se inscreva aqui no canal pra estar me ajudando. Tá? E compartilha, gente. Esse vídeo aí. Tá bom? É isso. Fica todo mundo com Deus. Aqui já tá a noite. Então, uma ótima noite pra todos. E eu volto com vocês no próximo vídeo.